Olá! Ai, eu achei que dava pra ficar... Ah, vou ter que ficar mais pra trás. Estou testando câmera, lugar e tudo, ainda tô me acostumando com essa câmera pra ver o que que vai dar, se vai dar bom ou não essa câmera. Hoje, nós ganhamos um kit para eternizar minha mão e do Bernardo de mãos dadas. Porque é o que? O negócio foi de uma gelatina, do negócio de um gesso, de uma coisa desse tipo. Vamos ver se vai dar bom. Vou ter que tirar os anéis. Será que eu faço com anel ou não? Ou vai grudar meu anel lá dentro e vai entrar gesso dentro e nunca mais vou poder tirar ele de lá. Fica aí, fica aí, fica aí. Ei, pega lá pra gente dentro a campanha com um gesso bacana. Então deixa eu ver se aqui tá uma cor bacana. Não passei uma maquiagem porque assim, a vida não é um morango e também queria passar maquiagem, mas também não queria. É isso aqui. Bom, que temos. Kit 3D. Eu dei um 3D, eu tô achando. Massa. Olha, amor, tem que vir pra cá, mais pro lado. Bernardo tá fazendo propaganda pra tua marca? Como é que é o nome do teu site? Não sei, mas é www, Bernardo Sousa. www, Bernardo Sousa. Bernardo, tu tem que falar pros brasileiros também te entenderem. É só ler. Não é preciso ter um dia que o gente. Bernardo Sousa. Bernardo Sousa. Tá, ó, nós vamos botar aqui nossa mão nessa cambuca. Vamos ver como é que funciona primeiro. Não, isso precisa de águas, tem instruções. Calma, isso tem que ver. Não, sim, mas a gente tem que abrir. Não, sim, ou não, ou sim, escolhe. Olha. Será que é aí que dentro vem o líquido ou não? Não, não, isso aqui é só o kit. Espera que eu tô tentando aqui. Momento de tensão. Uh, vem tudo. Tem cheiro. Tem cheiro. Tem palitos. Os gaias, ó. Quatro, dois pra cada. Ó, aqui tem pó. E aqui tem outro pó. E aqui é calor. Um é o gesso, o outro é o gel. Tá, e aí a gente enfia a mão dada aqui dentro, não é? Acho que sim. Italiano, o conteúdo do kit 3D. Uma bosta de alaginato para o calcio. Uma bosta de gesso. Um contenedor. Quatro bambus para a pulição final do calco. Intensão de uso. Nota bem. Prima de iniciar, escreve como posicionar a mão. Lavar e lavar a mão. Prima de iniciar. Mais alto em português. Tempo. Aí cerca de um minuto e trenta para mesclar. Ok. E color é laquiada. Hum. Acordi na mente. O turismo tem quatro anos. Ah, o clube é maior de quatro. Ah, a gente tem dois. Mas se juntar meus dois menos com o teu... É isso, é verdade. Às vezes. Mas posso usar a luz. Tem que misturar com água. Sim. Bom, gente. Tem tudo para dar ruim. Vai. Vamos ver. Isso tem em dois. Eu ainda não entendi qual é a do pauzinho. As pauzinhas já se mexer. Os pauzinhos. Para mexer. Olha aqui. Tem... Acho que é mais rápido, não? Isso tem o que tem agora. Isso está em espanhol. Tem todas. Não, não. Está em espanhol. Só. Mas pelo menos eles dizem que é porque não de testar bem as mãos antes. Para testar? Tu. Baruba du. Baruba du. Baruba du. Baruba du. Baruba du. Ei. Tu vai fazer com o pau, irmão? Eles dizem para testar primeiro numa caneca. Por quê? A gente pode ficar com a mão presa ali dentro? Não, porque senão o custo fazer as demandas fora, não é? Oi, está tudo restado. Organizamos aqui. Mostra, amor, o que é preciso para fazer a receita do congelamento. Temos ali também uma doguinha dormindo. Um litro e novecentos de água. Os pós. Os cornos. E o negocinho para mexer como se fosse um bolo. É tipo uma receita de bolo isso. Tem as medidas. Não é? Exato. São um litro e novecentos. Um litro e novecentos. E vai mexendo. Quer ir fazer? Agora preciso. Não, porque é preciso pôr as tênis para que a gente tem que pôr as mãos aqui. Super rápido? Não, tem um minuto e mais enquanto mexe. Tá, então vai botando os negócios e depois a gente faz isso. Não, mas é preciso ter a certeza de qual luz pós é. Pera aí. Mas não está falando ali step um, step dois? Faz sentido, não é? Esse é o dois. O outro é um. Então vá. Momentos de concentração. Yui! Ó, gente, isso aqui tem que ficar quatro minutos. Os dois assim, de mão dada. Quatro minutos? Entre dois e quatro. Com... Com as mãos ali dentro. Ixi, pulseiras. Tem que ser a mão esquerda. Estás a ver? Sim. Tá, então se tu vai com a esquerda, eu tenho que ficar com a direita, óbvio. Ixi, não dá jeito nenhum. Não, mas eu tiro as minhas pulseiras. Caraca. Não, mas eu tenho que deitar tudo no tiro, hein? Boa, devagar, devagar. É tu que está... É tu que está mexendo. Pera, deixa eu arrumar aqui o saco. Eu estou tentando mesmo. Espera, espera. Foi, foi. Foi tudo. Não foi tudo, Ana. Foi. Cara, que lambança. Pode fazer isso direto, senão não vai dar? Pode, vai. Uh. Pera, tem que mostrar para as pessoas. Tu tentou muita coisa fora. Mas vai dar certo. Mexe aí o bolo. Foi. Olha, não sei como é que queres fazer, mas a gente tem que começar a pensar a pôr as mãos aqui dentro. Tá, então vamos. Vou dar a mexer aqui. Está na hora. Está na hora. Ih, está ficando branco. Vai. Dá a mão logo. Dá a mão logo. Espera. Espera. Assim. Ai, ai. Tem que vir. Ui. Que bom. Mexe-te bem. Está bem mexido. Ai, meu. Encosta aqui. Dobre assim um bocadinho o braço. Como? Assim? Assim aqui. E esta partinha. Não consigo. Para não ficar pronta. Agora esperas. Agora. Gente, olha aqui. Parece uma... Sensação que é uma gelatina. Quando está a mexer, esta aqui a tenha. Ah, bota lá. Bota a câmera lá. Espera aí. Está endurecendo. Está endurecendo. Ai, isso vai ficar muito estranho no vídeo. Este é um gelzinho. Está ficando duro. Que merda que está aqui montado. Ei, amor. Bota lá. Bota em cima do sofá. Pelo menos dá para ver a nossa cara. Este spot eu não sei se é muito bom para a câmera, mas... Tira a nossa iguete na câmera, mas... Está vendo a gente? Olha. A sensação é realmente que está... Está quietinho. Olha, imagina. Que louco. É um negócio que tu vai mexendo com água. E depois tu enfia a mão ali dentro e ele vira tipo um gesso. Não é? Não é muito louco isso. Olha, vira um gesso até no... Não, isto é o contrário. Isto aqui... É um... Fica um... É um gel. Fica tipo... Aqueles filmes que eles... Tipo... Ou naquelas séries do CSE que eles têm aquela coisa da balística. Que eles disparam as balas para ver... Para furar o gelinho. Aquela plasticina. É isto. Isto é um gel. Que fica a forma... Ou seja, tipo... É como se fosse um... Um... Um positivo e um negativo. Quando você faz um recorte e desenha. Aqui é tipo... É um... Fica um molde. Do que tu queres preencher. Ou seja... Tu vai meter o que tu quiser para moldar. E depois é que mete... Outra coisa lá dentro. Outro produto lá dentro que fica. Que é o gesso. Aí sim fica a rir. Este aqui vai ficar sem molinho. Este nunca vai ficar duro. Ah, este não fica duro? Não. Este é um gelinho. Agora... O outro pó. A que tu mistura com a água. E aquele que é gesso. Este é o molde. Mais... O outro é o fêmea. Aquele que fica com o desenho todo por dentro. Este... Aquele que a gente vai arrancar. E vai ser a nossa mão dada. Sim. Este aqui é o molde. Este é o molde. Ah! Que massa, gente! E assim se faz... Química. É química, não é física. É química, não é física? E o que nós temos? É química ou física? É física ou química. Mas é bem... A tua mão está dormente. Isto agora... Tira-se um bocadinho. Toma uma asquininha. Eu estava pensando... Como é que se tira? Mas... Toma a asquininha. Não sei o que você vai tomar. Agora nós vamos fazer a mistura para jogar aqui dentro. E aí sim fazer o molde das mãos. Ó, isto. Isto agora... Primeiro vamos fazer assim. Ah. A gente tem que... Não ficou ruim? Não, não está mal de tudo. Agora outra vez. Quanto é que era de água? É um. Amor arroncando. Ah, eu não disse assim. Amor arroncando. Ó, olha isso, gente. Isso é muito satisfatório. E aí coloca aqui. E agora prepara o outro gel que vai aqui dentro. Que aí sim que vai pegar o formato das mãos. Socorro Deus. Socorro Deus. A hora da verdade. 4,50 ml. Preciso fazer um bolo. Não parece que está fazendo um bolo. Parece muito. E aí? A hora da, é um bolo. Ah. Isso é bom. Ai ai, o bolo Tomara que dê certo, juro Fala galera, bem-vindos ao canal da Bru Ó, se passaram, tava falando que precisava de 5 horas Eu acho que a gente passou 3 anos Não, quando que a gente fez? Na terça, hoje é quinta-feira Não, hoje é sexta, hoje faz terça Hoje é o dia que a gente publica o canal O canal, portanto, é o dia que Deus quiser Tá bom, mas quanto tempo a gente esperou para o santo endurecer Para ficar duro com as forças, senão Há coisas que ficam duras, caralho Hoje nem fica Olha, imagina gente Agora é a hora da verdade para a gente ver se A nossa mão está ou não está engessada Vamos abrir então, momento de tensão Tem um pouquinho de água ainda Tem um pouquinho de água ainda Então, passo a passo foi Misturamos o pó, misturamos com a água Depois botamos a nossa mão dentro da meleca Endureceu Botamos o outro pó E aí esse pó é que ficou as nossas mãos Agora, se deu certo ou não É com muita fé de Deus Então agora, esperar O banheiro vai trazer um negócio para a gente depositar essa água E eu queria muito mesmo que desse certo Mas é questão de fé mesmo Bom, tu acha que vai dar certo ou não? Vamos fazer uma aposta Tu acha que vai dar certo? Incrível Isso como está fazendo Vai Será que agora a gente vira aqui? Hum, vai virar igual um bolo Aqui Tá, vamos tirar a água Momento de tensão Ai meu Deus Meu Deus Parece um queijo Olha, tem textura de queijo Tipo É mole Acho que a gente vai precisar de uma faca Não Ai meu Deus Amor, acho que a gente tem que começar por cima Não, a gente pode começar o quanto eu quiser Mas não é mais fácil por cima Ai senhor Senhor amado Isso tem toda a cara que não deu certo Uuu Pera, eu vou filmar aqui também Aqui, ó Um É mole? Não Oh A hora da verdade Oh meu Deus Ai meu Deus Que medo Socorro Deus Ai meu Deus Parece um queijo Ai amor Tu cortou quase um dedo Ai Bernardo Que medo Isso dá um burro de medo Gente Eu tô vendo dedos Ai meu Deus Eu não acredito Vai dar Eu tô morta Eu tô morta Bernardo Eu tô morta Eu Agora precisa ter um chefe Gente Deu certo Gente Deu certo Que medo Olha isso Olha isso Deu certo Vai virando Agora só tem que fazer uma limpeza Mas olha Ainda bem que eu tava com a linha feita Porque dá pra ver tudo Até o Olha dá pra ver até o As cutículas Olha senhor amado Vira no meu Vira no meu Aqueles palitos eram pra isto Os palitos não eram pra fingir de gaias Ah não era pra galha Os palitos eram pra gente limpar os dedos Olha gente Socorro Quer dizer o que é que não podia ter a área Deu certo Deu certo Eu tô chocada E ele também tem Ele é duro Ou ele tem a textura aqui do queijo Mas tens disso Não dá um pouco de medo Não Aqui É meu é É teu Olha gente Não era o corno Olha isso aqui Não dá pra ver até as As teses em pessoas digitais Gente Dá pra ver as cutículas Esquece O que é que é isso Aqui Olha aqui nós vamos limpar mais certinho ainda Deixa por aqui Peraí que tá passando a ambulância Aqui não Peraí que tá aqui Amor Você tem que me falar pra eu ir falando Mas pode ir falar Tu conseguiu Mais ou menos quase Tá bom Gente Tô um pouco assustada com isso Porque fica realmente muito bom Dá mesmo um pouco de medo Não Não Tá bem Olha isso Olha isso aqui é pra deixar assim ó Será que a gente pode passar água pra limpar ou não? Não Isto é gesso Isto é gesso Agora nunca mais Nunca mais guarda Isto agora Isto agora O ideal Afasta aqui um furo E fica assim na parede Na parede Ah é E bota na parede Igual aquelas cabeças de boi Sim Aquela que Aquela que fica de gesso Que são as renas Tem que limpar meu dedo aqui ó Que meu dedo tá um pouco com rugas Eu tô mesmo chocada que deu certo? Eu tava sem expectativa nenhuma Você tava acreditando que ia dar certo? Fico fixe com aqui Fica bom Não Meu Deus Bom Então é isso Estamos com as mãos engessadas Deu certo Bote aí E é isso Façam também em casa Porque é muito legal Bruna Mas por que eu faria isso? Se você entrar aí na sua casa Sem um total de nada pra fazer Pode fazer com os patos Pode fazer com o cão Pode fazer com a criança Não Ai pode fazer com o pezinho de bebê Pode fazer com o que quiser O pezinho de nenê Fica uma gracinha Quando tiver meu filho Eu vou querer fazer com o pezinho dele Vai ser uma gracinha Tá Eu faço com o teu Eu faço com o meu Não vai ser o mesmo Então vai com os nossos Ai gente Esse português É Cuidado que eu tenho a faca no meu Aê Calma calma Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De ser divertido Eu quero fazer um desses Com o meu pai E com a minha mãe É só uma coisa Estrela Fiz tu Quando tu tem Toca É bom pra tu ficar aqui A tirar as tuas Empresasinhas É Eu tô chocada A gente te dá Pra ver todas É satisfatório Então é isso Então fica aí Português Tirando todo o teu estresse Do teu coração E voltamos Num próximo vídeo Quando Só Deus sabe Que essa rotina Tá meio maluca Um beijo Tchau Dá tchau também Português Ganha Eu tô chocada Eu tô chocada Que dá pra Juro Dá pra ver Isso Dá pra ver A cutícula Não Isto agora Eu não sei se Se há um produto Qualquer Pra tirar Pra limpar Pra limpar Não é Parece que sim Pode pintar Pois pode pintar Isto De preto Imagina pintar De preto E depois pegar Um pincel Com várias cores E fazer Pra ficar com aquelas gotas Uma coisa bem artística Pode pintar as unhas Ainda bem que eu Tinha cortado as unhas Pintar as unhas Amei Bravo Tchau Tchau Tchau